Finalmente o Jiren recebeu o seu Zenkai e hoje a gente vai testar ele no PVP. Cá estamos com a equipe rapaziada, uma equipe bem padronzinho de Universal App. O ideal aqui seria justamente eu ter o 17 azul, mas como vocês sabem, eu não tenho 17 azul, então eu coloquei o Mestre Kama no lugar, ele não é um suporte, mas ainda assim ele vai acabar ajudando o time aí no geral, principalmente tendo a possibilidade de selar um oponente. Padrão também nos equipamentos, o principal causador de dano será o Hit, o segundo principal causador de dano será o Jiren em relação ao Zenkai dele. Mano, não teve nada de insano, então basicamente teve o buff de status e as habilidades novas, basicamente ajudam ele a tankar mais e a atacar mais. Então o Zenkai, bem padronzinho, digamos que é praticamente um buff de status com um chanzinho ali a mais em bônus. Sem enrolar, partiu para os PVPs. Primeira coisa que me aparece é isso. Não entendi, mas tá bom. Começo de temporada, equipes atípicas, é isso. Esquivou. Rapaz, rapaz. Have no sense. Acho que o Jiren arrebenta com os dois, assim, fácil. Ok. Faça outro strike. Será que ele dropou o combo intencionalmente? Não. Faça uma cartinha. É, vida não vai arrancar, não. Só que ele vai continuar combando. Ele vai fazer a RR, se liga. Vou deixar o Jiren pra tankar. Com certeza vai tankar. O Zamasu não tá nem upado. Não tankar eu vou ficar triste, hein, Jirão? Poderia acertar também. Será que tankar? Será que tankar? Eu acho que sim. Criado! Como eu disse? Hum, hum. O que eu faço é essa pessoa? Hum, hum. Amai, é isso aí. Meu amigo! Posso jogar? Tá bom. Vamos destruir com esse Godita logo. Ah, destruíste? É, eu queria mais um predict mesmo. Tá, acho que aí já é. Fala, e o Jirinho pode levar todo mundo. Sinceramente, mesmo não. Sendo um personagem upado, a gente tinha o Godita aqui. Então, cara... Fala, Pato. Não achei ruim o tanque dele não, mano. Ah, não achei ruim o tanque dele. Meu Deus. O pós-personagem é bom, gente. É, aqui não deu muito certo, não. Eu ia falar, aqui é Perfect Vanish. Nem deu tempo. Vamos ver se ele consegue levar o Godita. É um bom teste pro Jirinho no geral. Tô fazendo basicamente experiências aqui. Claro, não é uma boa experiência. Levou. Que isso? Eu vou falar, uma hora ele vai atacar Realmente atacou No geral Tá interessante, levando em consideração Que mano, eu tô basicamente Metendo o louco nessa partida aqui Não foi De todo um desperdício não Vamos ver na prática Agora me responde, por que ele tá com os androids nessa equipe? Não sei Mas o Godito é sempre um perigo Vou passar nisso aí Excelente Aí já Virão resolve Ixi, vai levar Vai hein Se não levar vai ser por muito pouco Girão, filho Vamos juntos Nulificação de cover Online Bora, Hit Morar, Hit Tamo junto Tá Dá pra mim Explode O Gohan Bicho Dele de uma vez só Será que eu já chamei Ai meu Deus Eu já chamei o Gohan Bicho De Kotoko Hoje Não sei Nem percebo mais É Obrigado Tanto Estou Tanto 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 Eu acho que eu realmente estou superestimando o Giron. Predict. 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 Amei, amei. O esquivera não tem mais. Ah, ainda ganha uma... Vantagem de cor na hora. Amei, amei. Não. Amei. Ou... Vamos. Amei. Ufa. Amei, amei. Eu vou me salvar. Eu vou te dar. Amei, amei. Amei, amei. Amei. Amei, amei. Ah, vou me salvar. Tanto que vai arrancar de vida. Pouco Não foi tão ruim não, sendo sincero Tamo junto Já não tava mais notificando Ele já usou esse couro Ah, que isso, meu Tamo junto Mais um daninho gratuito Vamos fazer a ult logo Vamos usar ele da forma Correta que ele foi pensado pra ser usado Causar o máximo de dano O mais rápido possível e é isso Ele tem até um late game bom Ficando por último, mas Entre ele e o Hit Eu prefiro o Hit Olha lá Cumpriu o papel dele Isso a gente não pode falar que ele não fez Vai lá Deu tudo certo Acho que eu deveria ter usado a ult, mano Mas não vou usar não Já vai ser o suficiente A gente reduz o subcaut Então tamo junto Vai lá, usa o timeskip Não quer não? Não vou deixar ele usar dessa vez não Pensar pra que, né? Ele, ele O dano não tá nada de absurdo Mas não tá péssimo não, cara Tipo, é um personagem bem consistente Tá ligado? Ele tanca bem Nada demais Ataca bem Nada demais também Então ele é Tipo, ele é razoável ali Basicamente em tudo que ele se propõe a fazer Então não dá pra falar que é um personagem ruim Tipo, foi um Zenkai bem feito Tipo, é uma vez permitindo Tipo, eu não tenho o que pensar É um personagem ruim Não foi! Não foi! Você que não conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Vamos! Você não conseguiu! Fornei! É isso aí! Não foi! Eu estou continuando a crescer. Sem esquiva. Tem um bom combo ainda. Aí, ó. Não tenho o que fazer. Novamente. Dá pra se virar com ele muito bem. Não sei se foi uma boa ideia ter começado com Jiren, né? Fusãozinha padrão. Não deveria ter começado com Jiren. Jiren. Ah, é lógico. Mestre Kami, cara, com pouca estrela, tá me complicando. Mas não tem outro personagem. A não sei que eu faça um double green. Isso aqui, né? Com Godita no meta, não dá pra fazer double green. Nossa, ainda jogou. Bem. Mestre Kami tanca. Eu acho. Ah, deu ruim. Tá. O Hitio consegue resolver isso daqui de boa. É nóis, hein? Eu não vou ficar enrolando, não, mano. Bora, Hitô! Você consegue, pô. Acho que ele ia conseguir mesmo. Por isso que o cara trocou. Ele queria já ativar a Unique Gate. Pilantragem, meu. É sério, hein, mano. Estão indo para a Unique Gate. Se eu tivesse dado os soquinhos antes. Pelo menos cedo. Mestre Kami tá atancando muito ainda. Completamente alucinado. Só que aí, ele foi selado. Tamo junto. Falta uma Endurance nessa equipe aqui, mano. Ou revive. Seria bom a Double Green, mano. Não tem coragem de usar aquilo não, não com esse meta Jogou bem Opa, achei que ele já ia trocar Ah, então tá menos mal Aqui tem um camufino Ah, vai dar tempo É lógico Não entendi, mas tá bom Que é nóis Ah, velho, sério mesmo? Poderia ter feito a ult já Tá, enquanto ele estiver selado, eu tô de boa Jogou bem Tá de boa ainda Continua tranquilo Mas o Jiren vai apanhar bem agora Só vai Vai lá, Rito Eu confio em você, meu querido Só que pra tancar o Godita depois vai ser triste Ou não, você conseguiu pegar um combo? O que é difícil Ah, sério, mano, toda vez Ele não vai parar de combar não, ele vai fazer outra RR Tá, deu bom Vai ter a troca já? Tá, não teve É, meu adianto Ah, essa eu não esperava, mano Oxe Excelente Seria mais inteligente fazer os soquinhos Amor de jantos Pra me dizer o quê? Que você vai tancar agora Aí, moleque Mano Não é possível Não é possível Eu não usei um RR O cara já usou dois E eu não acerto Deveria ter feito o Special Move logo Pelo menos eu teria o Hit ainda Que horror, mano Tá, a gente tem vida Vocês me falarem Que esse Paralise não me salvou Não me ajudou imensamente Vou ficar chateado Agora é RR nele Isso se ele não acertar, tá ligado? Não, não, não Não, não Não, não Ele vai acertar Pior que ele vai acertar Pegar uma mão horrorosa Se liga Oh, mestre Kama O que é isso? Por que eu acertaria o RR, não é mesmo? Vai ter que ser na base da loucura essa daqui. Tá? Muito lag, meu Deus. Não fosse esse lag, dava pra mim ter pego o Special Skill. Triste, meu. Triste, né? Bora, Mestre Kame. Sabia que ele ia se desesperar, mano. Se essa partida não merece seu like, eu não sei o que merece. Mais meia horinha pra derrotar essa daqui. Já que tem o 17, vamos aproveitar, cara. Com o 17 no time, o Jiren fica excelente. Sem o 17, mano, já é bem complicado. Principalmente levando em consideração o meta. Tem bastante personagem com Endurance e com Revive. Acaba complicando um pouquinho pro Jiren. Porque, tipo, ele deixa a equipe meio desprotegida. Ainda mais nesse meta, tá ligado, como eu tava dizendo. Tem muita Endurance. Tem muito Revive. Uma hora ou outra você vai apanhar, tá ligado? E você ter essa fragilidade, digamos assim, na equipe, não é muito bom não, mano. Claro, você pode arrebentar o oponente de uma vez só. Pode. Aí, tranquilo demais. Mas se você, mano, apanhar... É isso. Você não pode dar muita brecha pro seu oponente jogar. Aí, obviamente, é um personagem excelente. Dano excelente. Enfim. Mas, claro, não se compara com o Gokuzinho ainda. Porque, tipo... O... Ele ter a Revive e combar com o 17 é ainda mais superior. Tipo... Não tem condição, tá ligado? Mesmo que você tenha o 17, você não vai ter uma Endurance com o Jiren. Mas tem a vantagem ali da unificação de cover. Porém, o Goku... O Goku consegue ter tudo. Tanto a Revive, quanto a unificação de desvantagem de cover. E o Jiren arrebentou. Hum. 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 Será que o Jirão consegue? Será não, ele consegue sim. A questão é... Vou conseguir ter carta pra fazer isso? Não, não vou. Contava com que ele puxasse outra carta. Hum. Hum. Não tem oportunidade. Hum. Deixa eu mudar para você. Não tem oportunidade. É, ah... Eu vou conseguir ter o Jiren. É, ah... Hum... Hum. Hum... Que... Não é, não. Hum. Hum. Eu não sei... Ah, eu me esquei. Vamos seguir. Hum. Apera aí. Ótimo. Hum... Hum... Hum. Isso é, ah... Apenas chegamos aqui. Eu vou te ensinar aqui. Ah... Não era pra ter acertado. Ok. Começou. Agora ele jogou bem. A gente vai pra vala, não vai não? Ainda não. Vai sim. Hum... Vem se faz certo, né? Eu tô sem meu RR já. Fazer o que, meu? Mas claro, eu joguei no lixo também. Opa, acertei, como assim? Isso continua crescendo. Mestre, come, meu! Agora o girão vai ficar. Um 17 só pra ele. E o Sblast e o Especial Move leve, hein? Não é muita diferença de dano de Blast pra de Strike. Ah, é, meu Novamente, rapaziada Com 17 na equipe, ele vai ficar muito mais Excelente, então, tipo assim Se você tiver 17 Não tem erro em jogar com o Jiren, tá? Se não tiver, dá pra jogar tranquilamente, como vocês viram aqui Mas você vai ter um pouquinho mais de dificuldade Porque, tipo, não vai ser tão Tranquilo ali pra equipe, tá ligado? A equipe de Universe Rap vai ser mais tranquila ali Principalmente em relação às outras, né? Com uma revive ou com pelo menos um suporte Nesse caso aqui O Goku vai ser superior sem o 17 E o 17 vai ter a endurance dele Então, tipo, ele também vai ajudar, mesmo que você não use o Goku E use Jiren no lugar dele E, novamente falando, ele tanca bem Ele recupera bastante vida, então o 17 vai Complementar isso muito bem Principalmente quando tomar ali uma ult ou um especial move Ele vai dar uma boa durabilidade pra equipe inteira Mas o Jiren também vai acabar se aproveitando Muito melhor disso, então, qualquer personagem Que tiver com 17, vai ser tranquilo Mas com o Jiren ainda fica um pouco Melhor, tá ligado? E vocês viram, o dano dele é muito bom sim A defesa dele é muito boa Nada de excepcional Mas dá pra jogar Dá pra dizer que foi um Zenkai Consistente Enfim, rapaziada Vídeo longo Vou ficando por aqui E até a próxima Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri